Atenção, novos fora, 0,7, 1, 2, 3, 4 A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero Me torno um inteiro, não quero ninguém Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero Me torno um inteiro, não tem sem dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero Me torno um inteiro Quero amor sincero, isto é que eu espero